Oi, oi. Por que você fez tantos buracos na goiaba? Condomínio, vila de vermes. Muito bem. Na letra A, pessoal, geralmente o humor de uma tirinha é produzido pela quebra de expectativa no último quadrinho. Como isso acontece na tirinha? Como que acontece essa quebra de expectativa? Quem respondeu? Quando eles falam que é o condomínio diferente. Não. Professora. Fala, Isaac. Eu botei, isso acontece com a resposta que os personagens queriam ouvir, é expressada por vários personagens e assim ele conclui a ideia do que queria saber. Não. Olha só, pessoal, prestem atenção. No segundo quadrinho, o personagem vira para o outro e diz assim, o que você fez tantos buracos na goiaba? Ou seja, ali ele está pensando que somente um bichinho fez aquela quantidade toda de buracos. Mas o que acontece no último quadrinho? Qual é a quebra de expectativa? O que ele percebe no último quadrinho? Professora. Ele percebeu que não foi aquela vez, aquele bichinho que fez tudo. Ou os outros. Exatamente, muito bem. Então, fala. Eu botei assim, a barata pensou que só tinha uma largata, mas tinha muitos. No segundo quadrinho, o personagem acha que um único bichinho fez todos aqueles buracos. Porém, no último quadrinho, ele percebe que, na verdade, são vários bichinhos que fizeram aquele buraco. Tanto que aparecem aí vários bichinhos, um em cada buraco. Então, pessoal, essa quebra de expectativa, geralmente acontece em várias tirinhas e no último quadrinho. O que é essa quebra de expectativa? Quando, na verdade, o personagem, ou até mesmo nós leitores, estamos lendo a tirinha achando uma coisa, achando que vai acontecer algo, esperando algo. Mas, no último quadrinho, acontece diferente, há uma quebra de expectativa. Aí, na verdade, a quebra de expectativa foi que o personagem achou que um único bichinho tivesse feito todos aqueles buracos. Porém, no último quadrinho, onde há a quebra de expectativa, ele percebe que, na verdade, foram vários bichinhos que fizeram aqueles buracos. E aí, por isso que ele dá esse nome aí ao condomínio. Quando eu puder passar para a letra B, vocês me falem. Agora, vamos ver quem lembra. Letra B, por que o balão do último quadrinho possui mais de um rabicho? Parte do balão indica quem está falando. Possui mais de uma pessoa falando. Muito bem. Muito bem. Esses vários rabichos que aparecem no último quadrinho indica que vários personagens estão falando ao mesmo tempo. Ali, no caso, os bichinhos estão falando todos ao mesmo tempo. Para quem não lembra, lá na nossa aula de tirinha, que já tem um tempinho, nós falamos sobre os formatos dos balões. Inclusive, eu mostrei aqui alguns para vocês, no papel, numa folha. Sim, eu mostrei no papel. Isso. Inclusive, eu falei qual o nome desse balão que possui vários rabichos. Alguém lembra? Silêncio. Eu. Fala, Breno. Fala, Breno. Fala, Breno. Breno, Santana. Deixa eu ver isso aqui. Breno, Santana. Breno? Oi. Você lembra qual o nome desse balãozinho? Não. Não, não comei. Não, não. Não foi Breno, não, pessoal. Quem foi que disse que lembra o nome? Não fui. Mas Intercomunicação? Oi? Intercomunicação? Não. Assim como existe o balão de fala, o balão de pensamento, o balão de grito, esse balãozinho, que possui vários rabichos, indicando que muitos personagens estão falando ao mesmo tempo, ele também tem um nome. É um nome estranho até. Ninguém lembra? O nome do balão é Uníssono. Sobraram agora? Ah, entendi. Agora lembrei. É como? O nome desse balão aí é Uníssono. Uníssono. Jesus, quem criou esse balão, hein? Agora vamos ao primeiro trecho, pessoal. Leia mais uma tirinha. Milena, lê pra mim. Parada aí, isso é um assalto. Vamos, rec. Vamos, rec. Mostre a ele o que você sabe fazer. Viu só? Ele sabe levantar as patinhas. Muito bem. Página 36. Os caras têm que ser presos, hein? Ao ler o segundo quadrinho, qual reação se espera do cachorro? Que ele atacasse o bandido para defender seus homens. E ele vai morder o ladrão. Isso aí. E espera-se que o cachorro ataque o assaltante, não é isso? Sim. O cachorro ia lutar boxe. Letra B. O que ele realmente faz? Levanta as patinhas. Levanta as patinhas. Levanta as patinhas, mostrando que ali ele está se rendendo, né? É. Levanta a patinha. Ele levanta as patinhas. Letra C. O formato do balão do segundo quadrinho é diferente dos demais. O que ele indica? Oxicho. Que o personagem está falando baixo, sussurrando, não é isso? Sim. Isso aí, que é a hora que o dono fala para o cachorro. Vamos, Jexi. Mostre a ele o que você sabe fazer. Então, aí, ele fala bem baixinho, só mesmo para o cachorro ouvir, né? Para que o assaltante não o escute. Então, esse balãozinho aí, todo pontilhado, indica que o personagem está falando baixo, que ele está sussurrando. Viu, tia? O cachorro também tem nada, só ele levantar as patinhas. É isso aí. A cachorra é tudo de bom. Ô, nossa. Página 37 nós já corrigimos, né? Sim. Não. Não, sim. Sim. Hoje eu sim. Hoje eu sim. Nós iremos fazer agora juntos. 38, né? Não. Nós iremos fazer agora a página 38. Ô, tia. Fala, Paulo Vitor. Essa daqui eu não sabia, então eu fiz a 38. Tá, mas essa nós vamos fazer agora, porque essa eu não passei, não. Prestem atenção. Pessoal, depois vocês deem uma olhada em todo o capítulo 4 e vejam se está tudo feito. Caso tenha alguma página em branco, significa que ou você faltou, ou você não conseguiu fazer o dever, não corrigiu, enfim. E aí, quem tiver com alguma página em branco, depois tem que ir lá na plataforma, assistir, rever a aula para colocar o livro em dia. Porque agora nós iremos fazer a última página. Quem está assistindo as aulas frequentemente? Quem está acompanhando as tarefas? Oi, tia. Oi. Oi. Eu prometi a página 37. Oi? A página 37, eu não consegui completar a letra A e a B, o número 1. É, porque você, acho que você não veio, ou tinha ido ao médico. Não, fui na pediatra. Oi? Eu fui na pediatra. Isso. Então, pessoal, continuando. Quem estiver com alguma página em branco do capítulo 4, depois tem que voltar lá na plataforma. ver qual foi a aula que perdeu, para poder colocar o livro em dia, tá? Agora nós faremos a última página para fechar o capítulo 4, que é a página 38. Até aí, tudo já foi feito e corrigido. Então, vamos lá. Número 1, página 38. Leia mais uma tirinha. Lê para mim. Eu. 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 Calma aí. Vai, Ana Carolina. Obrigada, professora. Vai lá. A grama do sempre, mas verde. Terráqueos, sortudos. Muito bem. E o último quadrinho só tem linguagem não verbal, que é a imagem, né? Letra A. Qual é o tipo de linguagem dessa tirinha? Linguagem mista. Linguagem mista. Linguagem mista. Muito bem. Linguagem mista, porque ela tem a presença de palavras e de imagens. Então, linguagem mista. Tia, essa história é tão boa que merece ganhar o Oscar. Oi? Essa história é tão boa que merece ganhar o Oscar. Agora vamos à letra B, pessoal. Nessa tirinha, há um balão de fala somente no segundo quadrinho. A quem se refere o texto verbal escrito na parte superior do primeiro quadrinho? O X-H-Rest? Os seres humanos. Não. O E.T. Não, pessoal. Aquela frase que aparece lá. Luiz Ali. O vizinho. O vizinho. É porque tem vizinho. Tem o E.T., tem o outro bichinho aqui, tem uma formiga. Todo mundo falando de um barco. Professor. Fala, Isabel. Oi? Se refere ao povo da terra. Seu áudio tá... Tá com chiado. Fala novamente. Se refere ao povo da terra. Não, não. Se refere à drama do vizinho. Se refere ao vizinho. Eu tinha ela explicado. Posso? A fala dos personagens, quando elas aparecem, elas aparecem no balãozinho. Como no segundo quadrinho. A fala do E.T. Tá no balãozinho. A primeira frase que aparece na história, ela está fora do balão. Ou seja, não é uma fala do personagem. Porque se fosse fala de um personagem, estaria no balão. Então, a primeira frase que aparece aí é... A grama do vizinho é sempre mais verde. Significa que quem fala isso não é personagem da história. Mas observa os fatos e tudo o que está acontecendo. Quem é isso? O narrador. O narrador. Muito bem, Breno. O narrador. Então, refere-se ao narrador. Só o narrador, né? Não precisa colocar o narrador na primeira pessoa, nem o narrador. Não, não. Só mesmo a quem se refere a esse texto que aparece no primeiro quadrinho. Refere-se ao narrador. Posso passar para a letra C? Sim. Se não houver esse texto, seria possível compreender a tirinha apenas por meio da linguagem não verbal e do balão no quadrinho do meio? Não, não. Não. Muito bem. Não, pois faltariam informações o quê? Eu tinha que falar assim. Por que não saberíamos de nada? Por que não saberíamos? Do que ser trato. Exatamente. Aí, no caso, pessoal, faltariam informações necessárias para a compreensão da tirinha. Ah, professora? Oi. Então, o canal, pois faltariam informações a seguir na tirinha? Isso. Isso. Faltariam informações necessárias para compreender o sentido do texto, né? Do texto não verbal aí. No caso, as duas linguagens são importantes. Tanto a verbal quanto a não verbal, para que a gente possa entender, compreender a tirinha. Praticamente, eu entenderia, né, professora? Isso. Professora? Oi. Fala, João. Eu botei. Não porque os leitores não iam entender a história. Não iam o quê? Entender a história. Sim. Certinho. Agora, vamos à letra D. Com base nessas informações, explique qual é a função desse texto em uma história em quadrinhos. Expressar de uma forma engraçada. Não. Qual é a função do texto verbal nas histórias em quadrinhos? Qual é a função das palavras? É complementar o quê? Para entendermos as falas dos personagens. Na verdade, é para dar suporte à linguagem não verbal. Porque sem as palavras, ficaria mais difícil de compreender uma tira. Algumas, no caso, né? Porque algumas tiras são feitas só de linguagem não verbal e nós conseguimos entender. Porém, existem outras, como essa aí que nós acabamos de ver, que a linguagem verbal é de extrema importância. Então, a função do texto verbal é dar suporte ao texto não verbal. É complementar o texto não verbal. É dar suporte ao texto não verbal. Foi? Sim. Muito bem. Sim. A página 39 nós já fizemos no dia 22 do 6. Sim. Vamos lá na plataforma, dia 22 do 6. Dá uma olhadinha lá na aula. A gente vai para o capítulo 3. Caraca, eu quero o 4, eu quero o 5. Ah, vou para, pessoal. Nós vamos dar isso. Tem mais receita. Breno Santana, Felipe. Pode falar. Lena, vamos desligar os microfones. Agora, pessoal, nós vamos dar início a um outro conteúdo. Durante esse tempo, nós estudamos substantivo, a classificação dos substantivos. E quando as aulas online iniciaram, nós vimos a inflexão dos substantivos, que é aquela parte de gênero, número, grau. Fizemos vários exercícios sobre isso. Inclusive, hoje mesmo nós fizemos. Então, hoje, nós vamos falar sobre uma outra classe de palavras chamada adjetivo. Todo mundo aqui conhece, já ouviu falar, né? Dos adjetivos? Sim. Então... Conheço, conheço, conheço. Muito bem. Então, pessoal. O adjetivo é uma palavrinha que, na frase, modifica o sentido do substantivo. O adjetivo, ele indica uma característica. Pode ser uma característica boa, uma qualidade, um defeito, um estado. Por exemplo, quando eu digo assim, Paula está preocupada. Preocupada é um adjetivo, porque está indicando um estado de Paula. Como Paula se sente? Então, pessoal, o adjetivo é aquela palavrinha que vai estar sempre de mãos dadas com o substantivo. Indicando uma característica do substantivo. Aí, preocupada é uma característica do substantivo Paula, né? Que é um substantivo próprio. Os adjetivos são representados por qualidades, como eu falei. Por defeitos, tá? Por estados, pelo jeito de ser. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, algumas frases em que aparece o adjetivo, tá? Na primeira frase, Maria é linda. Qual é a palavra que indica uma característica de Maria? Linda. Linda. Então, significa que linda é um adjetivo. Por quê? A palavra linda está se relacionando com o substantivo Maria, né? Quem que é linda? Maria. Então, o adjetivo, ele está se relacionando com o substantivo, indicando uma característica, atribuindo uma característica a Maria, tá? Então, linda é um adjetivo, é uma qualidade. Agora, vamos a uma outra frase. O copo está sujo. O copo está sujo. Qual é a palavrinha nessa frase que está indicando um estado, uma característica de algo? Sujo. 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 A palavra sujo está se relacionando com qual substantivo? Copo. Copo. Sujo, vejam, é a característica do copo. Copo. Ok? Então, vocês já devem ter percebido aí que o adjetivo, ele sempre atribui uma característica ao substantivo, tá? Ele também sempre vai concordar com o substantivo em gênero e número. Isso significa que se o substantivo estiver no masculino, o adjetivo também estará no masculino. Ó, copo, que é um substantivo masculino, está aqui acompanhado do artigo O. Olhem lá. O adjetivo aqui, ó, também está no masculino. Sujo, tá? A palavra copo está no singular, indicando um único ser, um único objeto. A palavra sujo, que é o adjetivo, também está no singular. Isso para concordar com o substantivo. O adjetivo, ele concorda em gênero e número com o substantivo a qual se refere. Tá? Agora vamos para uma outra frase. Ó, isso aqui é um pouquinho maior, eu vou ter que afastar o papel. Da janela, vejo o rio largo e profundo. A frase é um pouquinho grande, ó. Da janela, vejo o rio largo e profundo. Nessa frase tem dois adjetivos. Tem dois. Largo e profundo. Tá só, nessa frase, pessoal, há duas palavras que estão indicando algo sobre o rio. Que palavrinhas são essas? Largo e profundo. Largo. Largo e profundo. Está se referindo a rio e profundo também. Então, essas duas palavrinhas, largo e profundo, são chamadas de adjetivos. Por quê? Porque são palavras que indicam características. São palavras que atribuem uma característica ao substantivo. Novamente, ó. Rio é um substantivo masculino. está no singular. Reparem. Os adjetivos largo e profundo também estão no masculino e no singular. No singular. Para concordar com o substantivo rio. Tá? Tá bom. Agora vamos a uma outra frase. Os animais ferozes corriam. Os animais ferozes corriam. Qual é a característica que eu estou aí informando sobre os animais? Que eles corriam. não. O que eu vou falar de novo que eu estou aí? Os animais ferozes corriam. Eles eram ferozes. Ferozes. Ferozes, né? Aqueles são ferozes. É uma característica deles. Então, ó. Adjetivo ferozes concordando com o substantivo animais. Tá? Ó, animais agora está no plural. Né? É um substantivo masculino no plural. Portanto portanto a palavra ferozes que é o adjetivo também está no plural e no masculino para concordar com o substantivo animais ferozes. Eu não poderia falar animais ferozes, né? Porque aí a palavra não estaria em concordância com o substantivo. seria animal feroz. Tá? Aqui como a palavra animais está no plural e no masculino o adjetivo precisa concordar com o substantivo ficando também no masculino e no plural ferozes. Ó uma outra frase meu tio é cearense. E aí? O que que eu estou informando sobre tio? Qual é a característica que eu estou atribuindo a ti? Cearense! 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 Adjetivos também indicam lugar de origem onde a pessoa nasceu ou de onde veio algo por exemplo quando eu digo assim vinho francês a palavra francês também é um adjetivo por quê? Porque está caracterizando o vinho está dizendo de onde é esse vinho então francês também é um adjetivo nós vamos estudar mais à frente que essa palavrinha cearense assim como outros francês são chamadas de adjetivos pátrios mas nós vamos por partes tá? Hoje nós estamos estudando o que que é um adjetivo então eu mostrei agora algumas frases tá? Para vocês perceberem que os adjetivos são características qualidades bonito inteligente esperto pode ser também um defeito não é só coisa boa tá? Pode ser um defeito preguiçoso mal humorado aliás mal humorado não entra não pessoal mal humorado vai entrar em uma outra categoria aí tá? Deixa eu pensar numa outra palavra aqui Oi Tia a professora Camila está trabalhando e está feliz Oi? a professora Camila está alegre qual é o adjetivo da frase? alegre 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 indica uma característica da professora muito bem Paulo Vitor gostei obrigada então pessoal o adjetivo ele pode indicar qualidade ele pode indicar defeito ele pode indicar um estado por exemplo é Paulo está triste e aí qual é o adjetivo da frase? triste 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 é uma palavrinha que está indicando como Paulo se sente triste refere-se ao substantivo Paulo indicando o que? indicando uma característica de Paulo tá? as cores também são consideradas adjetivos por exemplo quando eu digo assim aquela pita é azul aquela o que? aquela pipa é azul aquela pipa é azul qual é a característica da pipa? o que que eu estou informando? azul azul então azul também é um adjetivo perdão quando eu digo assim ó é saia rosa rosa é um adjetivo por quê? porque está informando uma característica como a saia é né? isso aí como a saia é a cor dela tá? agora uma outra informação é que assim como os substantivos os adjetivos também são classificados em simples composto primitivo e derivado e recebe o mesmo conceito dos substantivos o que que vem a ser um adjetivo simples? é aquele formado por uma só palavra vamos ver ó adjetivo simples cabelos escuros 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 é o adjetivo porque está indicando uma característica sobre os cabelos né? aqui eu tenho um adjetivo simples ou composto simples porque eu tenho apenas uma palavra pra informar a característica de cabelos pra quem não lembra vamos lembrar dos conceitos aí de simples e composto nos substantivos simples simples é aquele formado por uma só palavra composto é aquele formado por duas duas ou mais palavras isso serve tanto para os substantivos quanto para os adjetivos então novamente ó cabelos escuros qual é o adjetivo da frase? escuros escuros eu estou utilizando uma ou duas palavras pra informar sobre os cabelos uma uma só então eu tenho um adjetivo olha simples simples agora ó embaixo cabelos castanho escuros e aí? castanho escuros então por ser duas palavras ele vai ser composto muito bem ó cabelos castanho escuros o adjetivo da frase é castanho escuros por quê? porque está caracterizando cabelos que é o substantivo da frase né? aqui eu tenho um adjetivo simples ou composto agora eu tenho um adjetivo composto porque eu utilizei duas palavrinhas para informar a característica de cabelos eu utilizei castanho escuros são duas palavras então aqui eu tenho um adjetivo composto ok? ó aqui em cima eu usei um adjetivo só então é simples aqui eu utilizei dois então é composto certo? olha lá vou afastar assim para vocês compararem um com o outro lembrando que o adjetivo vai estar atribuindo uma característica a que palavrinha? adjetivo o adjetivo na frase vai estar atribuindo uma característica a que palavra? ao substantivo ao substantivo tá? muito bem pô para desativar o microfone dos outros agora vamos lá continuando vamos lembrar agora o conceito de primitivo e derivado lá nos substantivos que vai servir também para os adjetivos primitivo é aquela palavrinha que não provém de nenhuma outra palavra da língua portuguesa na verdade é ela que dá origem a outras palavras tá? já o derivado é aquela palavrinha que deriva ou seja que vem de uma outra palavra que já existe lá no conceito de substantivos por exemplo é pedra é um substantivo primitivo tá? por quê? porque pedra não provém de nenhuma outra palavra então é primitivo já a palavra pedrinha é derivado por quê? porque deriva da palavra pedra tá? agora vamos ver nos adjetivos que é a mesma coisa ó menina meiga qual é o adjetivo? menina ou meiga? meiga é adjetivo meiga é a característica de menina então é o adjetivo esse adjetivo aqui é primitivo ou ele é derivado? primitivo é primitivo é meiga a palavra meiga vem de alguma outra ou não? não não se fosse por exemplo meiguice né? aí sim meiguice vem de meiga mas aqui meiga não meiga não vem de nenhuma outra palavra da língua portuguesa portanto é um adjetivo primitivo tá? primitivo agora vamos ver um exemplo de adjetivo derivado ó gato preguiçoso qual é o adjetivo da frase? preguiçoso preguiçoso é uma característica de quem? do gato então é um adjetivo eu tenho aqui um adjetivo primitivo ou um adjetivo derivado? derivado porque preguiçoso deriva da palavra preguiça muito bem Paulo Vitor preguiçoso é um adjetivo derivado porque deriva porque provém da palavra preguiça que é uma palavra que já existe preguiçoso veio de preguiça então é um adjetivo derivado tá? eu tinha fui ele lembrando o de Jesus Paulo foi? eu acho que foi ele lembrando o de Jesus Paulo muito bem então pessoal o conceito de simples composto primitivo e derivado é o mesmo tanto nos substantivos quanto nos adjetivos tá? agora nós vamos abrir o livro aí o módulo 2 na página 47 na página 47 página 47 em nossa língua existem algumas palavras que empregamos para modificar o substantivo são essas palavras que você estudará estudará nesta sessão que são os adjetivos número 1 leia a sinopse apresentada abaixo lê pra mim Paulo Vito Paulo Vito sim tia que eu tava ligando aqui que o mouse não deu pra te falar é gastão e a receita perfeita é necessário assustar todos os sentidos de imaginação para ler o livro gastão e a receita perfeita conhecer os sabores e aromas da selva amazônica dos cheiros das ervas doces e aromas da floresta os chupes de camarões os xícapi arroz com pôrdo e muitos outros pratos com nomes exóticos e aparentes muito bem olha só pessoal na letra B no título do livro é destacada uma característica da palavra receita que característica é essa? perfeita muito bem a característica que está indicando algo sobre a receita é perfeita isso significa que perfeita é um adjetivo então na letra B vocês só vão escrever isso perfeita agora na letra C encontre e contorne no texto os adjetivos que se referem aos substantivos ervas e nomes então voltando lá ao texto pessoal quais são as palavrinhas quais são os adjetivos que estão caracterizando doces e aromáticos ervas desculpa quais são as palavrinhas pessoal ervas e doces doces mais o que? não 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 quais são as palavrinhas que estão caracterizando ervas primeiro ervas doces doces e aromáticas muito bem Breno doces e aromáticas doces e aromáticas são características referentes à palavra ervas reparem a palavra ervas que é um substantivo está no feminino e no plural portanto os adjetivos doces e aromáticas também estão no plural e no feminino para concordar com a palavra ervas certo? então vocês vão circular doces e ervas aliás perdão doces e aromáticas que são os adjetivos agora lá no finalzinho do texto quais são as palavras que estão caracterizando a palavra nomes exóticos e atraentes respondeu rapidinho exóticos e atraentes eu já acredito na hora que eu respondi meu microfone ele já estava ligado eu desliguei sim então pessoal exóticos atraentes são os adjetivos o e vocês não circulam o e fica de fora é só exóticos atraentes lá em ervas é só doces aromáticas tá bom? circularam? uma pedida rapidinho que eu vou te explicar aqui da televisão pessoal uma pergunta que eu vou fazer não tá aí no livro não, tá? por que que as palavras por que que os adjetivos exóticos e atraentes estão no plural? porque a palavra nomes está também no plural muito bem Breno para concordar para concordar com o substantivo nomes que também está no plural muito bem agora vamos a letra D agora assinale a alternativa correta quanto a função dessas palavras ou seja quanto a função dos adjetivos eu acabei de falar ainda há pouco qual é a função dos adjetivos vamos ver quem estava até lá dar características ao substantivo qual dessas três opções que estão escritas aí? AC AC e C pessoal é a letra D atribuir atribuir características a um substantivo muito bem é o terceiro quadrinho atribuir características a um substantivo é isso pessoal tá então é o terceiro quadrinho a função do adjetivo é atribuir uma característica ao substantivo muito bem tem até o conceito aí ó no quadrinho amarelo no final da página adjetivo é a palavra que modifica o substantivo atribuindo-lhe características relacionadas por exemplo a aparência a beleza aos defeitos ao tamanho ou aos jeitos de ser tá então se eu digo assim é livro pequeno pequeno é um adjetivo porque está indicando o tamanho do livro ok oi oi a senhora pode falar as palavras da letra C letra C sim a letra C você vai circular no texto doces e aromáticas sim depois exóticos e atraentes era só isso foi porque a senhora falou coisas depois aí eu estava desconectando da televisão só isso eu fiz foi uma pergunta ao pessoal mas eu mesma que fiz não está aí no livro não porque que exóticos e atraentes é estão no plural e aí me responderam que é para concordar com a palavra nomes tá só isso agora pessoal nós vamos passar nós não iremos fazer a página 48 hoje porque na 48 vem falando vem falando sobre locução adjetiva eu também vou explicar o que é locução adjetiva mas na próxima aula porque já são 10 vai dar vão dar 10 e 10 agora tá 10 e 10 então professora licença professora pode falar fala não alguém me chamou fui eu é foi eu você já fez já sabe a D da 47 calma sim atribuir ah tá sim porque você estava fora pensei que não tinha então pessoal vamos lá na página 48 é a explicação sobre locução só caminho alô alguém aí ô Breno valeu professora beleza caiu a internet dela ah meu Deus todo dia cai ah voltou ih voltou nada ela tinha aparecido ali cadê a minha 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 nunca vi eu vou lá nesse pessoal travou aqui eu acho que é porque minha bateria já tá quase no finalzinho eu vou pegar o carregador aqui rapidinho mas podemos ir falando ó a página 48 nós vamos pular porque locução adjetiva eu vou explicar na próxima aula nós vamos agora pra página 48 89 que vem falando sobre adjetivo primitivo e adjetivo derivado que eu acabei de explicar tá professora vamos fazer oi lá nas primeiras páginas de da do capítulo 5 o que que a senhora tinha dito né porque a senhora não fez as primeiras páginas é porque eu tava conversando com meu pai que ele tinha me chamado sim é porque a primeira matéria aí do capítulo 5 é receita receita culinária e isso nós vamos ver em redação por isso que eu pulei tá já faz tudo de uma vez né é essa primeira parte aí sobre receita gênero textual receita nós vamos ver na aula de redação então pessoal pra fechar vamos lá vamos aí na página 49 que são três exercícios bem fáceis vamos lá ó número 1 página 49 observe os adjetivos em destaque na frase abaixo oi tem dois número 1 não é o que tá dividido entre títulos tá vamos lá a menina de rosto esbranquiçado ficava corada ao ver o menino por quem estava por quem era apaixonada então aí nós temos três palavras em negrito tá esbranquiçado né que está aí informando uma característica sobre o rosto corada corada né também tá informando corada está se referindo a que palavra aí corretura professora cor da pele cor da pele pessoal tem muita gente falando junto calma aí fala Camila é pra fazer essa tarefa agora? sim vamos lá corada se refere a cor da pele eu que tô perguntando tá nós vimos aí que esbranquiçado é um adjetivo que se refere a rosto corada cor da pele tá se referindo a que? cor da pele corada tá no feminino então tá se referindo a que palavra aí na frase? menina calma aí tia muito bem Camila menina 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 calma aí rapidinho só tô procurando aqui minha borracha eu acho que eu perdi tá então Camila tá certinho corada como está no feminino está concordando com a palavra menina quem ficava corada? menina e apaixonada tá se referindo a quem? menina a menina menina reparem o adjetivo apaixonada também tá no feminino a menina de rosto ô tia esbranquiçado é rosto isso já o adjetivo esbranquiçado refere-se a rosto por isso que ele está no masculino e no singular pra concordar com o substantivo rosto tá agora vamos à pergunta quais palavras deram origem a cada um desses adjetivos? esbranquiçado veio da palavra branco branco muito bem corada veio da palavra cor cor e apaixonada veio da palavra paixão apaixonar apaixonar tá então pessoal uma pergunta que eu estou fazendo esbranquiçado que veio da palavra branco corada que veio da palavra cor e apaixonada que veio da palavra apaixonar são adjetivos derivados ou primitivos? derivados porque vem de outras palavras derivados tá porque vieram de outras palavras as palavras as palavras que nós acabamos de escrever olha lá branco cor apaixonado isso aí agora vamos lá para o outro número um que está embaixo do título adjetivo simples e adjetivo composto ligue as palavras das duas colunas formando adjetivos depois escreva nas linhas abaixo então vamos lá pessoal vamos ver o que a gente pode formar entre uma coluna e outra azul marinho norte americano norte americano ok azul marinho azul marinho castanho claro castanho claro mal-humorado mal-humorado e bem-educado e bem-educado é pode ser aí é o mal vocês podem levar tanto para o morado ou para educado também cabe né mal-humorado mal-educado e o bem também não o bem vai cair melhor com o morado né cabe com o educado serve tanto com um quanto com o outro pode ser bem-humorado ou bem-educado eu botei o mal no educado serve os dois tá pessoal então mal vocês podem ligar a palavra humorado ou a palavra educado assim como bem tá e aí vocês vão escrever essas palavrinhas que vocês formaram após ligar aí embaixo utilizando o hífen porque agora nós estamos transformando em adjetivos compostos a então vocês vão escrever aí na linha de baixo norte-americano com hífen viram azul marinho utilizando o hífen em cada par de palavras e aí fechamos aqui eu vou pegar agora a lista pra fazer a chamada alguém quer fazer alguma pergunta não tia deixa eu entender tudo tem certeza então vamos lá Ana Beatriz tá aí Ana Beatriz sim ela respondeu no chat Ana Carolina Ana Carolina estava né pessoal acho que a conexão dela deve ter caído Ana Clara faltou Ana Clara não Breno de Jesus Breno de Jesus Breno Lima presente Emanuela presente Gabriela Gabriela presente Isaac presente Isabela presente Jonas Jonas João Pedro João Pedro João Pedro Jorge 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 tá aí Juliana 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 hoje não veio né pessoal Juliana 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 Casey respondeu no chat ok Lara presente nossa travou tudo aqui Maria Luisa presente Maria Raíssa presente Mariane Mariane tá aí pessoal Mariane não Matheus Felipe gente caiu ovo professora Pessoal Matheus Felipe tá presente sim Miguel Matheus tá presente ele cadê Matheus dá um oi Matheus oi ok a Mariane não está presente não né pessoal pessoal eu presente Paulo Vitor sim Mariane tá presente vou ver aqui mas não provavelmente não ela nunca professora não nunca não tia Júlia tava aí Milena Rosas presente professora Milena Gabrieli presente Paulo Vitor presente Samuel presente professora 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 está ali está um minutinho pessoal está ali presente professora fala quem quer falar você esqueceu de mim você é Matheus ela falou ela falou ela falou Matheus Felipe Matheus Felipe está aí ou não está Matheus Monteiro também né então está bem então pessoal beijinho 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 para vocês até a próxima aula até quinta até quinta tchau tchau não tem aula não né mais aula não né não essa daqui é a última é isso aí mesmo tchau gente tchau professora tchau até quinta professora tchau 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 Tia Camer, já vou desligar aqui Só tem direção